Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Célia e hoje eu vou falar pra vocês sobre dois livros, Anne de Wynn Polars e Anne da Ilha. Anne da Ilha é o terceiro livro da série de nove livros da autora Lacey Montgomery e ele foi publicado em 1915. Essa edição daqui é a edição da Ciranda Cultural de 2020. Anne da Ilha, Anne já está com 18 anos de idade e ela foi atrás, correu atrás do seu sonho de ingressar na universidade. Então nesse livro daqui se passam quatro anos onde Anne passa na universidade. Então ela faz novos amigos, mora em uma casa nova, uma casa diferente em Redmond e ela se divide entre Green Gables e a universidade que fica em outra cidade. Bom, mas apesar disso, apesar dela estar em outra cidade, os personagens que ficaram em Green Gables, eles não são esquecidos. Os amigos de Anne, eles não são esquecidos. Nem pela autora e nem por Anne. Esse livro daqui é um livro muito curto, deixa eu ver aqui quantas páginas tem. Tem 256 páginas, então a leitura é muito rápida. A leitura pra mim foi muito rápida, muito fluida. Bom, esse livro ele mostra a importância da criação, a importância dos valores que são dados desde criança. Porque Anne carregou esses valores aprendidos com Matthew e Marilla desde criança. Ela carregou esses valores até a idade adulta, até os 18 anos. Então a gente consegue ver aqui nesse livro Anne colocando em prática tudo aquilo que ela aprendeu. Então ela se tornou uma adulta muito ética, que coloca tudo aquilo que ela aprendeu em prática, junto com seus amigos, na sua vivência, na universidade. Então tudo que ela aprendeu desde criança ela não deixou pra trás a ética, a moral, os bons costumes. Então é isso. Esse foi um livro que me cativou muito, como todos os livros de Anne, não é? Então a história, a série, ela não vai perdendo o seu valor, ela não vai ficando ruim no caso de Anne. Então se você gosta de um tipo de leitura leve, rápida, fácil de ler, com vocabulário fácil, então esse é um desses livros. E surpreendido pra vocês adquirir a série Anne, você não vai se arrepender. Anne de Windy Polaris é o quarto livro da série de nove livros da autora Luz Montgomery. Essa daqui é a primeira edição de 2020, publicada pela editora Ciranda Cultural. Bom, nesse livro daqui, Anne, ela já se formou na graduação, ela já é uma professora formada do ensino secundário. Ela mudou-se pra outra cidade pra se tornar diretora de uma escola, enquanto ela espera Gilbert se formar em medicina. Nesse livro daqui, a maturidade de Anne já está muito maior, ela já está com 22 anos de idade, ela já mora em uma outra cidade mais distante, em Summerside. Ela mora em uma pensão, divide a pensão com duas senhoras e uma governanta. E a maior parte desse livro daqui é de cartas, né? Anne, ela troca muitas cartas com Gilbert, onde ela fala sobre o seu dia a dia, sobre as dificuldades que ela passa na escola, as dificuldades que ela enfrenta em relação às famílias tradicionais da cidade, que de primeira, assim, não gostaram muito dela. Como na maioria dos casos, onde Anne chega de primeira, assim, as pessoas não gostam muito dela, mas, aos poucos, vão se acostumando com o jeito diferente dela de ser. Bom, por ser o quarto livro da série, existe uma diferença muito grande desse livro daqui em relação ao primeiro. Até porque Anne, no primeiro, ela tinha apenas 11 anos de idade, aqui já se passou praticamente 10, 11 anos, porque nele ela tem 22 anos de idade, então ela tá muito mais madura, ela já está com um compromisso, ela já é diretora de uma escola, então aqueles personagens, aqueles amigos mais antigos, eles não são mencionados tanto assim quanto nos outros livros. Então, a menção aos amigos antigos de Anne é feita em menor frequência. Então, nós vemos mais aqui Anne e a vivência dela na cidade de Summerside. Eu gostei muito desse livro, apesar de preferir o primeiro e o terceiro livro, foi o livro que eu mais gostei, o primeiro e o terceiro. Esse livro daqui, a leitura é um pouco mais lenta, até porque tem muita carta pra ser lida. Eu não curto muito esse tipo de leitura que tem muita carta, carta trocada por personagens, não é? É um livro de 288 páginas, na verdade a leitura foi lenta pra mim, mas ela pode ser muito mais rápida pra você, se você é um tipo de pessoa que gosta de ler cartas trocadas entre personagens. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se você curtiu, deixa aí o seu like. Se você gosta da série Anne e já leu os livros, deixa aí nos comentários o que você acha da série, o que você acha dos livros. Não esquece de deixar a sua curtida, deixar o seu comentário, não esquece de me seguir lá no Instagram. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!